Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, venho pra vocês hoje trazer aqui um projeto que, bom, eu achei bem legal. Eu fiquei muito feliz de fazer ele, não ficou perfeito, tem alguns defeitos, mas, bom, é o que a gente pode fazer. A questão aqui, a principal questão do projeto em si era o baixo custo, tá? Embora algumas coisas não tem lá muito como fazer, mas beleza. O que era o projeto? É isso aqui. Projeto, a ideia era eu pegar o meu Raspberry Pi e fazer ele virar um computador portátil pra ele usar na rua. Quais eram os principais problemas que ele tinha pra acontecer isso? Primeiro, tomada, bateria, solução. Segundo, tela, pra não carregar uma televisão no bolso, né? Ou um monitor, que seja. A tela como solução. Terceiro, som, pra não fazer, não ter fone de ouvido, caixinha de som externas, que aí a caixinha tem a sua própria alimentação, aí tem que ter uma pilha pra caixinha, se tá preocupado de agora com duas baterias em vez de uma, então o sistema de som que tá aqui nele, logo vocês vão ver. Problemas que eu tenho pessoalmente com o meu projeto, eu estraguei a minha tela, né? Então essa tela não é touchscreen, mas eu tenho aqui pra poder substituir isso, e até porque também, mesmo assim, no final das contas, só o touch não ia resolver o teclado pra entrada. Ou seja, a junção disso aqui tudo me dá um computador portátil, né? De uso geral, né? Um computador que eu posso fazer o que eu quiser nele, basicamente. Tá, galerinha? Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês agora a questão de hardware, a questão de software, como foi feito, o que é que tem mais especificamente. E a questão é a seguinte, pra maior parte disso aqui, já foi mostrado no canal de uma maneira ou de outra, a parte importante aqui, mesmo assim interessante, de realmente novidade, é a parte do áudio, né? De como eu resolvi o programa do som, o sistema de som do sistema em geral aqui. Porque como montagem, eu não vou ensinar a fazer uma posição profissional nisso aqui, nem vou ensinar a instalar os programas, nós temos vídeos no canal, ela tá na descrição pra vocês, tanto montagem, quanto instalação do sistema operacional, quanto instalação de programas em si, vai ter todo o vídeo aí embaixo pra vocês. Então eu vou mostrar basicamente, também não vou mostrar como eu fiz o som, porque praticamente é bem simples, não tem lá muito segredo, você recebe, você compra uma plaquinha, você recebe uma plaquinha já com os pinos pra soldar o alto-falante e a alimentação e o fone de ouvido e acabou, né? Não tem muito segredo além disso. Mas a ideia é mostrar como ficou isso aqui, tá? No final, como ficou legal e tudo mais. E... Pra dar uma ideia pra vocês, se às vezes você tá querendo fazer alguma coisa parecida aí, pra dar uma ideia pra vocês. No meu caso, eu deixei o Raspian mesmo, porque eu queria um computador mesmo, pra trabalhar na rua, se eu tivesse com alguma urgência, por exemplo, só com o celular, e tá deixando dentro do carro ali, aí eu precisava fazer alguma coisa pra alguém, algum cliente queira saber ver alguma coisa, tá aqui. A ideia no final é deixar ele funcionando com o HDMI também, em dual, né? Já vi pessoas falarem que conseguiu fazer isso, eu não consegui até hoje, então não tá nesse vídeo, eu não prometo isso por enquanto, mas a ideia final é essa, porque além de tudo, se eu chegue no caso de alguém fazer alguma coisa, eu só ligar na televisão e faço melhor ainda do que uma tela tão pequena, né? E, então, você pode, ao invés de fazer isso, colocar um Retropie. Ou seja, tem um emulador, aí também a tela depende da sua boa vontade, né? Pra saber o seguinte, o tamanho da tela que você vai jogar, pra ficar mais confortável ou não. Mas um emulador, um Retropie instalado aqui, um cartão aqui, se você colocar 128GB, por exemplo, vai ter uma pancada de rum, tem que lembrar só que nesse caso você não vai poder, assim, abusar do Nintendo 64 e do Playstation, né? Que são os rumos maiores, o Gamecube também, mas o Gamecube até parece que é jogável com controles normais, controles como no Playstation USB que tem por aí, no Camelot, mas o 64 nem tanto, né? Sempre vai faltar botão, nunca vai ser ideal. Então, também não vejo que seria problema você não conseguir colocar muita rum aqui dentro, mas uns de consoles antigos, sim, que vai funcionar perfeitamente e no cartão 128 vai ter bastante espaço pra colocar bastante rum, tá? Então, vamos lá pra ver o Harder agora e logo em seguida eu solto. Como eu tinha dito, né? Aqui é o Raspberry montado já. Eu já falei pra vocês o projeto, agora eu vou explicar, então. Aqui nós temos o Raspberry numa case, aqui embaixo eu tenho um HitSync como esse aqui, só aqui um pouquinho maior, tá, pessoal? Ele é um... Vocês podem olhar aí no vídeo do primeiro Raspberry. Ele é um HitSync grandezinho, tudo mais. E eu colei o cooler em cima dele. Não tá ligado aqui no começo, porque aqui é onde liga a tela, né? A tela vai ligar mais ou menos aqui. Então, eu tô usando os pinos que não foram usados pela tela. Então, ele é, inclusive, ele é acionado sob demanda. Quando esquenta, ele aciona, né? E quando já tá frio, ele desliga pra economizar a bateria, já que a nossa ideia é usar uma bateria aqui, tá? É... Bom... Então, a parte de cima tá basicamente já explicada, né? Eu tenho um cooler aqui acionado sob demanda, com um scriptzinho, um programazinho em Python que eu peguei da internet, não foi nem o que fiz, tá? É... Esses primeiros pinos aqui do GPIO, eles vão ser usados para a tela. E por esse motivo, a segunda parte, a primeira parte tá aqui, ele... Como, vamos dizer assim, a parte dele funcional, né? E a segunda parte, o som. Eu peguei aqui dos auto-falantes de notebook, foram comprados tudo. Isso aqui foi comprado na AliExpress, tá? Na internet, na China. Liguei no amplificador, porque se você não ligar no amplificador, ele vai ser muito baixo, tá? Vai ser mais ou menos a potência de um fone de ouvido, então... Não era viável. Esse amplificador é essa peça aqui, tá? É esse chip aqui, depois eu olho pra vocês o nome específico que põe na tela aí. Você tem aqui a entrada de áudio, 5 volts, neutro, né? E as quatro saídas dos quatro auto-falantes. Então, ele tá mais ou menos nessa posição aqui. Como se ele estivesse assim, né? E aí, pra alimentar, eu não consegui alimentar com GPIO, então eu vim aqui e fiz essa gambiarrinha básica aqui. A alimentação de 5 volts dele vai vindo a USB. Nós vamos ligar aqui embaixo. Infelizmente, tive que sacrificar uma USB, que vai ser usada somente pra isso, somente pra alimentar o som. A outra ponta aqui, a saída de som, né? A, perdão, a entrada, a alimentação, vai ser o P2, que a gente vai ligar aqui do lado. Então, inclusive, por isso nessa posição. Pra quem não reconheceu, pra quem não viu o primeiro vídeo de Raspberry que eu fiz, que é de montagem, onde eu mostrei a placa em si, sozinha, junto com esses heatsinks e esse cooler, e esse case específico, que comprei outro case pro Raspberry pra testar, que não foi bom, inclusive. Eu gostei muito desse case. Eu tirei a parte de cima, tá, pessoal? Que é essa aqui. Essa parte de cima estaria nessa posição aqui, ó. E olha o cooler lá, né? Então, inclusive, o cooler tava parafusado na parte de cima. Então, o que eu fiz foi tirar a parte de cima pra usar ela como base. Coloquei um extensor aqui pra... Igual aquele de placa-mãe, quase igual. Esse aqui, ele é furado nos dois lados, né? Pra fazer isso aqui. Então, agora, eu tenho aqui... Eu vou parafusar pra vocês e já volto pra vocês verem. E pela magia da edição de vídeo... Pronto, isso tá parafusado, tá, pessoal? Então, tá aqui, tá parafusado. Eu já já chego nesse ponto, né? Então, ficaram aqui os altos-falantes. Aqui tá o... O amplificador, tá? Isso aqui é só para manutenção de fio, não for qualquer coisa horrível. Tá ligado aqui no P2. Pode ver que essa parte, pelo menos, ficou boa. Ficou bem tranquila. Agora, essa aqui eu não consegui. Porque como eu usei um fio muito grosso, não é fácil de dobrar. E as soldas são bem sensíveis ali os pontos. Vocês viram como é pequeno, né? E aqui em cima, a gente vai ligar a tela. Tá aqui, nossa tela. Então, nós temos um computador com uma tela. Ela era touchscreen. Eu acho que eu estraguei ela de tanto puxar errado aqui, para tirar daqui e acabou estragando. Mas, em projeto, é uma tela touchscreen, tá? O nosso som... Perdão, pessoal. O nosso som... Só um sistema de som aqui. Alimentado pelo próprio Arduino. Então, não tem nenhuma alimentação externa. E isso aqui que eu tinha comentado para vocês que eu ia falar para o final, é exatamente isso aqui. Eu vou pegar agora aqui, já que nós temos a nossa alimentação aqui. Vou pegar essa bateria e colocar aqui. Se não me engano, ela é de 8 mil miliamperes, tá? Colando ela aqui, eu vou ter mais ou menos um sistema desse jeito, dessa maneira. Para falar a verdade, isso aqui é para baixo, para proteger. Eu tenho que agora colocar em cima para proteger a parte de cima também, mas enfim. Pregando aqui. E com o cabo pequeno, eu ligo ela assim. Ou seja, eu estou alimentando o meu Raspberry com uma bateria que me durou aí, quando eu fiz um teste, mais de 6 horas, tá? Só que quando eu fiz o teste, eu não tinha o som. Então, tem agora uma coisa a mais para gastar essa energia aqui. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, se eu quiser, eu posso vir aqui e alimentar a bateria para recarregar, né? Então, eu tenho basicamente um esquema aqui de alimentação do notebook. Poderia ter feito isso com um regulador de... com um chipzinho desse aqui, com um regulador de bateria. Colocar as células de bateria de notebook. E aí, colocaria quando eu quisesse. Fazia uma porta para alimentação do Raspberry. Uma porta para alimentação nas baterias com esse chipzinho que vem. Ele serve para isso. Mas, eu preferi fazer a coisa mais simples. Você já tem aqui o produto pronto. Para mim, ele custou 18 euros. Então, não é uma coisa cara. Se eu fosse ter que, vamos dizer, comprar essa célula de bateria, mais esse chip. E fazer o custo do trabalho em cima para soldar e coisa e tal. Não sei se seria vantagem fazer. Não sei pelo fato de que você poderia modelar, tá? A ideia é pôr esse produto inteiro aqui dentro dessa caixinha aqui. Então, por isso que ele está meio assim só colado para ficar... com fita para ficar justo. Então, não vai ser uma coisa de jato de carregar. Já que eu vou ter a caixa. A caixa é mais fácil. É um projeto inteiro. Sobra um pedaço ali para algumas pendrives ou coisas do gênero que você queira usar. Eu fiz o teste já. Ele quase coube com esse fone de ouvido aqui. Então, eu não sei como é que vai ser ainda. Se eu realmente vou pôr naquela caixa. E para a entrada além da tela, que inclusive com o software eu consegui achar um teclado virtual para a gente poder usar. Eu tenho um mini tecladinho aqui. Ele é bem pequeno. Não cabe ali dentro, mas é o jeito, tá? Então, eu tenho um teclado com o touchpad aqui. O touchpad é até bom, embora pequeno. E está aí a questão da parte física, da parte de hardware desse projeto, tá? Agora nós vamos entrar ali com o software para vocês verem o que foi feito. Bom, galerinha. Com relação a software. Eu acho que eu já mostrei para vocês esse software aqui. Essa instalação aqui. Para falar agora, eu já mostrei sim. Essa aqui é a instalação que veio com o SSH, né? Então, eu quero só mostrar para vocês. Aqui eu fiz uma pequena personalização, tá? Deixa eu abrir uma coisa aqui para vocês verem. Nossa barra... Essa... Esse janela está aqui em cima. Nosso menu embaixo. Eu tenho aqui uma pancada de programas. Eu vou pôr esse script para a instalação para vocês. Esse script foi usado para a instalação SSH, para a instalação do Debian. Que eu estou usando hoje para fazer esse vídeo, por exemplo. Que é o meu centro para a instalação principal. Então, eu posso pôr para vocês lá. Mas eu tenho aqui, por exemplo, desenvolvimento completo do que eu faço, né? Então, seria, por exemplo, um C++, um Java, Python, porque veio nele, tá? Scratch é para o meu filho que usa. Alguma coisa para HTML, etc. e tal. Circuito, né? Prototipagem de circuito. Os LibreOffices, Internet. Aqui a gente tem algumas coisas básicas, como um torrente, um FTP, um navegador. E os dois remotos meus, né? E Scanner de rede. Aqui para a música, para a edição da música, gravação de tela. Esse casamento, para falar a verdade, eu não estou usando ele no meu... No meu Debian, eu estou usando o ABS para gravar. Um VLC e um conversor de mídia, né? A edição de imagem, aqui tem o GIMP, o Inkscape. Bom, como vocês viram. Esse Python Games aqui, ele é... Ele já vem naquele pacote aqui de softwares recomendados do... Do... Do Raspberry, tá? O servidor VNC, que eu tenho o server e o viewer, no caso, aqui. E o que vem aqui no sistema. Eu só fiz a questão de organizar isso aqui, tirar o que eu não queria dessa tranqueirada aqui. Para ficar mais... Menor, mais compacto, tá? Poderia tirar esse RAM daqui, mas... Mas, bom... Tem muita diferença, não. Então, é isso aí, pessoal, de software, tá? Isso aí. Eu não coloquei o Emulation Station, porque quando você põe o Emulation Station junto com o... Com o Raspian no completo, eu tive muitos problemas, porque eu não consigo pôr ele para reiniciar... Nessa interface gráfica aqui, diretamente... You've got mail. Perdão, pessoal. O celular. Eu não consigo pôr ele para reiniciar diretamente... Iniciar diretamente nessa interface gráfica aqui do... Do Raspian, tá? Eu acho isso extremamente complicado, chato, porque você pegar aí uma... Uma coisa com a tela tão pequena, a tela minha é de 5 polegadas, se não me engano. Ou menor, não sei. E ligar aí o modo texto e quando você está com o Raspian no Emulation Station instalado, o Retropar instalado, né? Eles dão um bug na parte de texto, então você não consegue ver o que está acontecendo. O cena que você está escrevendo é uma cancela bem grande, pessoal. Teve um conflito aí. Teria que selecionar, escolher entre um ou outro. O fato é, bom, se você... Cartão de memória pequeno, você pode ter dois cartões de memória. Um com o Emulation Station e o outro com o Raspian trocar. Para mim, é mais vantagem eu ter um sistema completo funcionando do que o Retropar pelo seguinte motivo que eu falei para vocês, da tela, né? É impraticável jogar com essa tela, com essa taxa de atualização tão baixa assim. Não dá para jogar, não. Eu já tentei. Bom, então é isso aí. A parte de software, vocês viram aqui já como é que está. Esse software que eu já mostrei para vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui, vocês podem dar uma olhada lá no vídeo sobre SSH. Vai estar aí na descrição desse vídeo. Assim como de montagem, né? Do Raspberry que eu falei mais cedo. E é isso aí. Para falar a verdade, ele está pronto, né? Meu Raspberry Ultimate aqui. O que eu queria fazer com ele, que era ter um computador pequeno e portátil que me durasse várias horas na rua. Bom, galera, vocês viram aí então. Mostrei para vocês o hardware, né? Mostrei para vocês o software. Para falar a verdade, eu nem mostrei muito o software. Mostrei mais ou menos os programas que eu tinha instalado ali. Esses programas são os mesmos daquele vídeo lá do, como eu disse, do Raspberry. USB é instalado por SSH e VNC. Então, se você tiver realmente alguma dúvida com qual programa foi instalado e como foi instalado, está também na descrição do link aí o vídeo sobre a instalação desses programas. Inclusive foi via SSH, se não me equivoco. Mas está tudo na descrição do canal aí, do vídeo. Problemas gerais no final aqui que aconteceu no projeto. Primeira coisa, essa bateria específica minha aqui, tá? Que eu paguei lá acho 18 euros, 19 euros. Foi bem barato, não chegou a ser 20 euros não. São, se não me engano, 8 mil miliampéres. 5 mil miliampéres. Agora eu tenho certeza. Está aqui. O que acontece? Não é que ela não dure. Ela não consegue alimentar o Raspberry. Não tem força suficiente. A amperagem, a corrente é muito baixa. Então, o que acontece é que ele fica com aquele raiozinho de undervolta, de falta de tensão aqui para poder, nem de tensão, de corrente para poder alimentar o Raspberry bem. Mas é mais ou menos por isso que essa bateria é barata, porque ela é devagar, porque ela não tem nenhuma feature de velocidade de carregamento. O velocidade de carregamento basicamente se acopla em aumentar a corrente, né? Segunda coisa, como foram comprados da China, os auto-falantes, eles não são bons. Como não são bons? Se você clicar no máximo, eles vão estar à distorção. Eles não têm grave, mas eles fazem a função. Principalmente se for para um Retropie, para um emulador, funciona muito bem, porque não tem ali a grande complexidade de som nos videogames. Você não precisa pôr no máximo também. Não sei se você esteja numa rave, aí eu também não sei se você vai estar com isso aqui na mão, mas enfim. É um problema que eu encontrei. Se vocês repararem, pode estar um pouquinho de lag no sistema, é porque eu estou usando o cartão de memória para testes, que ele é mais devagar, então esse lag aí não vai existir, a não ser o lag da própria tela, que como ele inclusive colocou para 40, 30 e pouco, 32, não me lembro quantos hertz está mais no sistema. Mesmo remotamente, como vocês viram que eu vou fazer para poder acessar e gravar melhor, ele joga essa imagem mais devagar, para, enfim, o que você está visualizando aí. Basicamente isso. Basicamente isso. Eu não coloquei naquela caixa que eu falei para você se quer colocar, ainda não. não, mas isso é o de menos, inclusive, não acho que seja o problema. Então, considerações são essas. Agora, de tudo isso, a gente pode, quando for fazer uma coisa mais complexa, ligar na tomada. Ah, outro detalhe. Se você tiver com ele ligado o Raspberry Pi e pôr para carregar, a bateria se desliga e liga novamente, então o sistema cai. Tem essa bateria que não é ideal, mas é essa bateria específica. Eu tenho outras que não fazem tipo de coisa que funcionariam melhor aqui, tá? E existem outras, obviamente, também. Mas o mais não ideal desse projeto todo aqui, no meu caso, foi essa tela, só porque o refresh rate dela é muito baixo. Então, aconselho a vocês, mesmo para usar normalmente, você usar com essa tela, é estressante, porque parece que o controle está dando negro, mas o som daqui aparece aqui em cima. Aconselho vocês a investir um pouco mais do que investir nisso aqui, mas essa tela eu paguei também vinte e poucos euros, não foi lá muito cara, não. Aconselho vocês a investirem mais na tela, tomarem mais cuidado na tela, por mais que seja mais caro. Só que lembrando que uma vez que você investir o suficiente na tela, talvez ela possa ser grande suficiente para precisar de alimentação externa, você deixar mais complexo o sistema, aí tem que botar naquele caso, quando eu falei da bateria, que seria melhor você colocar uma célula de bateria de notebook, né? E colocar aquelas plaquinhas que eu disse para vocês, que faz o gerenciamento entre o carregamento da célula e a célula sendo alimentando o sistema em si, inclusive para a tela... Então, como eu estava dizendo, se você investir o suficiente em uma tela, pode ser que ela tenha essa alimentação externa, e nesse caso a gente volta para a ideia de usar as células do notebook como alimentação, junto com aquele chip que eu falei para vocês, que gerencia a recarga da bateria e a alimentação dela para o sistema. Só que nesse ponto, provavelmente na tela você vai ter que ter um regulador de tensão para aumentar a extensão, ou se a tensão na bateria do bloco que você fizer, do pé que você fizer, já for suficiente para a tela, para baixar ela para o próprio Raspberry, tá? Por que eu costumo dizer isso? Porque algumas células são 12V, de monitores portáteis que tem por aí, são mais caras um pouco, mas também é uma qualidade fantástica, o monitor em si, só que portátil, tá? Nesse caso, se eles forem 12V, você vai ter que fazer uma célula 12V e fazer um step-down aí para o 5 do Raspberry, para tentar ter só um sistema de alimentação para tudo e só um sistema para carregar, que iria simplificar a vida, e ter que fazer alguma engenhoca aí para poder saber qual é o nível de bateria, senão você simplesmente vai ser pego aí de surpresa, vai desligar o sistema sem saber de nada. Ou se não, tentar arrumar, achar para comprar uma tela que seja boa, com refresh rate alto, que seja alimentada a 5V, que já existem, são próprias para sistemas assim, tá? São próprias para raspberries, para rock pie, para o bigobombom, enfim, para essas placas em geral. Só que essas telas costumam ser caras e muito problemáticas. Eu cheguei a comprar uma de 11 polegadas, 11, não sei, mas enfim, que não funcionou, porque ficava com ghost, a imagem começava a ficar com fantasma, você mudava de uma de uma aplicação para outra, ficava o fundo, o risco daquela aplicação que você tirou, como se você queimasse a tela. E também as bordas começavam a ir escurecendo e escurecendo para dentro, então são vários problemas que eu tive com essas telas, por isso que eu larguei de mão delas em forma pequena, pelo menos para fazer os projetos, até eu achar uma tela viável, confiável, né? Então, esses são os problemas que eu encontrei, os consensuram para vocês, sei que o vídeo ficou grande para caramba, mas era uma coisa que eu tinha que falar muito para vocês, sobre o projeto em si, para vocês saberem assim, pô, se eu quiser fazer um negócio parecido, só que para mim eu não quero para computador, eu quero para jogo, eu não quero para isso, eu quero para aquilo, eu quero um sistema que eu possa ter uma tela rapidinha para fazer um pen test em uma empresa em que eu estou prestando serviço, então eu quero deixar esse bagulhinho lá no canto ali, fazendo um pen test, como se fosse alguém fazendo a engenharia social da vida, eu não sei, o cara chega lá com o computador, com pouco tempo, uma coisa pequena, coloca lá o Wi-Fi que ele quer fazer o mal, né? E põe no canto lá e deixa o negócio funcionando, então tem que ser uma coisa pequena, que dure muito tempo a bateria, que não precisa de muita performance, ou sei lá o que vocês vão fazer com isso, mas enfim, a ideia era, se eu quisesse fazer isso aqui ser uma coisa portátil, que você pudesse sair de casa e não ter que preocupar com tomada, com nada, como ficaria no final, quais são os percaços, onde você não deve economizar bateria, economizar dinheiro, o sistema de sonho, eu acho que você pode economizar, no próprio SBR você pode economizar, no cartão, se você colocar, por exemplo, 16 dias, um cartão rápido o suficiente, para sempre, para só não vai caber tudo, se for para jogo, mais vale uma pendrive aqui com as ROMs, e tem como fazer isso bem fácil, eu fiz isso no meu Retropay em casa, que a ROM não ficou no cartão normal, ou um cartão bem grande com a ROM, para não ter nada pendurado aqui, seus USBs livres ainda, a case também, com cooler, com dissipador, eu acho que pode economizar, para vocês conseguirem economizar, porque no final não vai dar lá grandes diferenças não, a bateria, mais ou menos, se vocês quiserem, como eu, comprar a mais barata que tinha lá no lugar, 5 mil amperes no meu caso, vai ter esse problema de ficar sendo mal alimentado, mas funciona sim, mesmo com ela ele funciona, funcionou bem, eu acho que ele não conseguiria bater o clock top dele lá, da velocidade máxima, mas funcionou, conseguiu alimentar, tanto o som quanto a tela, eu abri um vídeo do YouTube e rodou um vídeo tranquilo, tá? mas a tela, não economizem, cara, a tela, invistam em alguma coisa que presta, porque isso aqui é o que mais me entristece desse projeto, e eu espero ter ajudado vocês com a minha experiência, para vocês não gastarem dinheiro à toa como eu gastei, para descobrir o que eu descobri, e até a próxima, galerinha! Bom, galerinha, ficamos com mais um vídeo aqui, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos, se você gostou do vídeo, pode deixar um like para a gente, se você não gostou, seja qual foi o motivo, pode deixar um dislike, independente dos motivos, deixe um comentário aí para a gente, sobre o que foi bom ou ruim, nós temos aí embaixo na descrição do vídeo, as nossas redes sociais, que vocês podem estar seguindo aí, e também o nosso site, com todos os tutoriais escritos, para vocês poderem fazer download do PDF, então vocês podem usar todo o material do site, como quiserem, tá? É tudo livre, tudo gratuito, podem fazer download, podem compartilhar com os amigos, podem usar como quiser, e até a próxima, pessoal!